Agora tem assunto de Brasília. A Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que põe fim aos bombeiros voluntários. Pois é, tem projetos importantes para serem aprovados nas gavetas do esquecimento, como a prisão em segunda instância, o fim do foro privilegiado, mas absurdos, como acabar com a instituição Bombeiros Voluntários, instituição que atua no auxílio e combate de ocorrências em todo o Brasil. Esses deputados concordaram e aprovaram a proibição da nomenclatura, além de tornar ilegal os corpos de bombeiros voluntários. Agora vai para a votação do Senado. Só que tem um detalhe, o mesmo Senado que realizou uma sessão especial, dias atrás, em comemoração aos 130 anos do Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville. E pela defesa da proposta de uma emenda à Constituição, que está tramitando por lá, que autoriza o convênio com sociedade civis para a criação de corpos de bombeiros municipais. Foi, inclusive, evidenciadas a tradição e a eficiência da corporação joinvilense, primeira, primeira do gênero no Brasil, e seu elevado prestígio na sociedade. O senador Esperidão Amin, o autor do requerimento, enalteceu o trabalho dos bombeiros voluntários. Só tem uma outra curiosidade, o prefeito de Joinville, Adriano Silva, é bombeiro voluntário. Na contramão da PEC, essa PEC, conduzida na Câmara pela deputada Ângela Amin, que valoriza, essa PEC valoriza a instituição e dá suporte financeiro, seguindo exemplos como dos Estados Unidos, Chile, Japão, mas na contramão dessa PEC, os parlamentares ressuscitaram um projeto de 2001, visando a extinção dos bombeiros voluntários. Para se ter uma ideia, são mais de 100 corporações em todo o país, com mais de 7 mil bombeiros voluntários, e que realizaram, só em 2021, mais de 100 mil atendimentos nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais e Espírito Santo. Ou seja, votar um projeto onde um dos pontos é, por base, exclusividade dos termos bombeiro e corpo de bombeiro, somente para bombeiros militares, é demais, é demais pequeno para a grandeza do trabalho desses nobres cidadãos.